Onde o grito terminou Sem querer passei por lá Quase correu meu andar Ofendeu ao me encarar Sobra o medo, não morre tão cedo Nem se o brado retumbar Meia luz acende o sol Meia luz acende o sol Esse sol ainda de raiar Quantos tiros girassóis O seu suspiro derrubou Antes dos corpos se porem Antes das fardas sem cor Traçam disparar e dissipar Sem ter que achar uma razão Meia luz acende o sol Meia luz acende o sol Esse sol ainda de raiar Passa a ser bebê Cor de seus fuzis Peço ao sol nascer Ser luz em tempos gris Onde o sol É o sol Meia luz acende o sol Meia luz acende o sol Esse sol ainda de raiar Meia luz acende o sol Meia luz acende o sol Meia luz acende o sol Bomba na avenida No ar de gente em braça Ocupando com razão A guarda civil fingiu Que não é sua briga militar Sem ação Bondes sem saída Contaria impaciente Eu vi o condutor A mandato do governador Só mais um dia Sem sucesso e solução Bala de canhão No caminho inverso Bombas na avenida Bombas na avenida Só mais um dia Sem sucesso e solução Bala de canhão Bala de canhão No caminho inverso Bombas na avenida No jornal do dia Cheios de contratos Maquiados por cifrão Meia luz não há consolação Bombas na avenida A manhã 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 Se inscreva no canal 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 Prestes a perder o meu juízo Dizer ao sossego que eu preciso correr Prestes a perder o seu recado Na lua vazio, trem parado a pé Se inscreva no canal Vou morrer de ósseo Prestes a perder o meu juízo E o medo de ficar pra trás Viver é o meu juízo E o meu juízo E o meu juízo Estou morrer de ósseo Amém. Amém. Cansei de brincar, de viver Também de morrer, de mentira Mais fácil tentar ser feliz Que abrir as cortinas Não tem mais conserto Porque a casa vai fechar Como se manter na contramão Brincar, de cansar, de viver Morrer na espera da fila Difícil perder o lugar Na festa canfina Não tem mais conserto Porque a casa vai fechar Não tem mais conserto Porque a casa vai fechar Como se manter na contramão Como se manter na contramão Como se manter na contramão Um avião lotado cai do outro lado Enquanto eu, extasiado, digo que te amo Outro atentado Bem articulado Para o trem Em outro estado Enquanto a gente se dá bem Quando um míssil lança um edifício Ai meu Deus, como é difícil tirar sua roupa Quanto desperdício Nesses fogos de artifício Para dar início A uma nova briga Antiga E eu não sei o que dizer Pra quem chega agora E não tem pra onde correr Salto Salto quando a gente acerta O passo aperto Sinto, sinto muito Se o incerto nos engana Quando a gente apaga a luz E mergulho em nossa cama Corta outra cena Um cara armado no cinema Enquanto a minha antena Toda sua Outro atentado Mal intencionado Explode um trem descarrilhado Sou apenas seu refém E eu não sei o que dizer E eu não sei o que dizer Pra quem chega agora E não tem pra onde correr Salto Salto quando a gente acerta O passo aperto Sinto, sinto muito Se o incerto nos engana Quando a gente apaga a luz E mergulhar E mergulhar Uma vez mais A gente acerta Isso é muito Ela vai ser E ela vai ser Seu incerto A gente acerta Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tô vendendo sonho E aí